Graças, Pai amados de Deus, quero mais uma vez compartilhar a palavra do nosso Deus ao seu coração, amém? E o versículo de hoje está no Salmo 144, versículo 4, que diz o seguinte O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa Todo homem e toda mulher de Deus, irmãos, eu entendo e penso que deve refletir sobre a sua transitoriedade Sua pequenez, digamos assim, a sua fragilidade diante do Criador Somos tão frágeis, o homem é como um sopro, diz a Bíblia E os irmãos aqui sabem, perdemos um colega pastor do nosso ministério Ontem, dia 23 de julho Um pastor amado, um pastor muito querido Todas as vezes que eu chegava lá, quando conseguia encontrá-lo lá na reunião do conselho, na reunião de pastores O nome dele também seria Anderson, ele vinha, fala, pastor Anderson Muito abraçado, muito amável, muito agradável Então um dia você está, minha amada, como que pode? Um dia você está ali, vivo, trabalhando, fazendo coisas Desfrutando da sua família Você está ali desfrutando das amizades, da companhia dos irmãos No outro dia você está morto O homem é como um sopro E se nós formos cristãos que não refletem sobre a nossa temporalidade, podemos dizer assim Terrena Nossa breve vida aqui nessa terra Se nós não refletimos sobre essas coisas O quão pequeno nós somos E o quanto dependente do Senhor nós somos Se a gente não reflete sobre isso Você pode se tornar Ser uma pessoa, sabe, orgulhosa, soberba E nem perceber Se nós não tivermos essa consciência De que somos apenas um sopro Somos nada Os nossos dias passam como sombra Se nós não tivermos essa consciência Nós seremos pessoas extremamente arrogantes Vamos achar que somos alguma coisa E nós não somos nada Para o fato de ter um pouquinho de dinheiro na conta Um carrinho melhor Para o fato de ter tido o privilégio de ter estudado um pouco mais A gente vai achar que somos alguma coisa E nada somos Nós pastores, nós não somos os donos da igreja Somos apenas ali mordomos Quem é o Senhor da igreja é Jesus, né? A nossa família o Senhor nos dá E a gente vai desfrutando Nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges Pertencem a Deus Deus te dá um bom trabalho Um bom salário Graças a Deus E está aí A gente desfruta Mas a gente precisa reconhecer Entender que tudo é Deus, né? E que a nossa vida é um sopro Um sopro Às vezes a pessoa está ali conversando contigo Não tinha nenhum histórico Né? De uma enfermidade Histórico familiar E a pessoa morre Perdi meu pai Meu pai tinha 32 anos de idade Quando veio a falecer de AVC Não tinha ninguém histórico na família Ninguém que tivesse sofrido disso Mas partiu Então esse tipo de mensagem está na palavra de Deus Para a gente refletir, para a gente analisar Eu estava vendo um vídeo do nosso bispo, o Volney Sobre a morte desse pastor ontem E ele comunicou lá à igreja de Parque Lafayette Que Nossa igreja matriz, né? Que não ia ter culto ontem à noite Porque o pastor faleceu Por volta de 3 horas da tarde Então a igreja Tanto a igreja onde ele servia lá Auxiliando o bispo Miguel E quanto a igreja de Parque Lafayette Que ele também foi muitas vezes pregar lá Estavam assim Impactadas Estavam Desnorteados E o bispo estava cancelando culto ontem à noite Quinta-feira lá em Parque Lafayette Né? E ele E eu achei interessante a palavra dele Ele disse assim Nós vamos ter culto Vamos estar orando apenas pela família Para a gente refletir um pouco Sobre a vida Sobre o amigo pastor que se foi E essa palavra para a gente Refletir Sobre a nossa temporalidade Nossa transitoriedade aqui nessa terra Na verdade estamos Nos preparando Estamos treinando Para viver a eternidade Amém? O homem é como um sopro Seus dias Como uma sombra que passa Você possa refletir sobre isso Nada somos Estamos apenas Sendo treinados Por Deus Caminhando Para um dia habitarmos Na verdadeira vida Na vida eterna Amém? Deus te abençoe Fique com essa palavra